Olá, você querido investidor que caiu de paraquedas na renda variável, tá todo tonto ainda dessa trajetória, dessa queda, onde estou, o que acontece, o que devo fazer, para qual direção seguir, quando eu pago, quando eu declaro? Você chegou nesse vídeo, é porque você já ouviu em algum momento que se entrou na bolsa tem que declarar, tem que pagar, mas você está perdidão da Silva Sauro, está tudo bem, todo mundo entra assim na renda variável, esse vídeo é prejudicado nisso, então já dá uma curtida nele, né, já dá uma compartilhada com seu amigo aí que está todo tonto da queda do paraquedas também, comenta aqui abaixo, acabei de cair, há quanto tempo você caiu de paraquedas na bolsa? Quanto tempo aí que você se tornou investidor? Tem muito investidor novo, então eu estou fazendo bastante conteúdos básicos para tirar essas dúvidas básicas, gente, porque sem o básico a gente nem consegue avançar, então é muito importante que você fique nesse vídeo até o final, ele é um vídeo curtinho, para você já entender a diferença entre pagar e declarar, quanto que paga, quanto que declara e roda a vinheta, roda, roda, roda a chacrinha, um minuto para o comercial. Qual a diferença entre declarar e entre pagar? De fato, essa é uma dúvida muito recorrente, porque declarar, ali você só está declarando, pagar, você já pagou durante o ano, o pagamento, você tem que fazer ele todo mês, caso tenha lucro tributável. Alice, o que é lucro tributável? Como assim todo mês? Vamos lá. 1 a 31, todas as suas notas de corretagem que tem a data do pregão daquele mês, 1 a 31, você vai esperar encerrar o mês, você vai pegar todas essas notas e vai fazer os cálculos. Nas compras, você vai somar as taxas, nas vendas, você vai bater, vai subtrair a venda da compra, vai chegar no seu resultado de cada operação que você fez no mês, e aí você vai chegar, então, no seu resultado do mês. Pega todas as operações, soma, lembrando que swing trade, soma com swing trade, eu uso o bracinho para explicar. Tudo de swing trade, você soma com swing trade, tudo de day trade, você soma com day trade, tudo de fiz, que é a distância, tudo de fiz, que é a perna, então, eu vou trocar, Marela e isso, eu tô achando que eu vou trocar, porque a gente faz swing trade, day trade, fiz, a perna, né? E como eu sou uma buy hold também, eu sou uma incentivadora do buy hold, se for me perguntar sobre trade, eu falo, meu amigo, se você for fazer, esteja muito certo, porque a minoria ganha. E eu posso falar com propriedade, Raul, porque eu faço o cálculo do monte de trade, eu tenho os resultados aqui na minha contabilidade. É assim, uma minoria esmagadora, a gente fala minoria esmagadora, porque a gente fala maioria esmagadora, né? É uma minoria, menos de 5% ganha. Então, você vai chegar a esses resultados, quanto que foi de swing, quanto que foi de fiz, porque aqui, day trade, nós não vamos falar. E a partir desse momento, é que você vai saber se você tem DARF pra pagar, quando que eu tenho DARF, quanto que paga, quando tem lucro. Teve prejuízo? Não vai pagar. Fez sua compra? Não vai pagar, mas tem que calcular pra você já atualizar a carteira, já nas compras, somar as taxinhas, deixar a carteira toda atualizada ali. E o pagamento, então, ele é mensal, porque a DARF, ela vence no último dia útil do mês seguinte às operações. Então, todo mês tem que calcular pra saber se teve DARF e vai pagar durante o ano. Pá, 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 janeiro, pum, fevereiro, pum, março, pum, abril, pum. Se você tiver 12 DARFs no mês, parabéns, tá? De parabéns, né? Porque bairro hoje também rebalanceia a carteira, né? Eu saio de alguns ativos, a empresa perdeu o fundamento, eu acho que a minha casa de análise já falou que chegou no topo. Então, pode acontecer. Na declaração, o que você vai fazer? Você só vai escrever o que aconteceu durante o ano. Em janeiro aconteceu isso de resultado, eu tive isso de prejuízo em tal operação, eu paguei tal DARF. Durante o ano eu recebi os proveitos. A declaração, ela é só pra cunho informativo? Ela não vai alterar em nada o seu IR de outras coisas que você vai inserir na declaração? Porque aí tem uma coleguinha, que eu chamo a declaração de bendita, porque tem as coisas malditas na vida. E tem as coisas benditas que não necessariamente são coisas maravilhosas, mas não são malditas. Então, se já tem que entregar a declaração, é porque já é um privilegiado, já está na bolsa. Então, a bendita declaração. E ela tem uma prima, que é a Jaque. Já que você é obrigado a entregar a declaração porque você teve uma única nota de corretagem, informa tudo na declaração. Então, pode ser que ali na declaração você vai ter algum IR a pagar ou a restituir de coisas que não são de bolsa. Porque o que você vai informar de bolsa ali não vai alterar em nada esse IR a pagar ou restituir. Entra, de fato, só pra cunho informativo. É entendido isso, é entendido que declaração anual é só pra cunho informativo. É só pra você declarar para a Receita Federal o seu amor, a sua opção sexual pela renda variável. A Melissa assustou. Porque a Melissa, gente, ela é do branding também, posicionamento e tudo. Ela já achou que eu ia falar uma coisa super polêmica. Então, ela tem que me segurar, porque senão eu saio falando mesmo as coisas, entendeu? Mas, então, fala pra mim, opção sexual pela renda variável, né? Você fez essa opção sexual. É porque, gente, é quase sexual o prazer de estar numa renda variável, né? Que evolução que você fez. É fantástico. É ali que você vai crescer. Você acha que vai crescer na renda fixa, né? É claro, tem outros investimentos. Você pode crescer com a empresa e tudo. Mas o dinheiro que você vai ganhando, né? Que você não tem um fim pra ele ali. Hoje, a opção que a gente tem é renda variável. É sempre bom colocar ovos em cestas diferentes, né? Então, mesmo que você tenha outros investimentos, outros negócios, renda variável vai fazer parte aí de um monte de família brasileira, assim como já faz parte lá fora. E o que eu quero dizer sobre declaração que eu esqueci de falar é declara aqui nos comentários se você faz parte dessa tribo e se você, de fato, caiu de paraquedas na bolsa. Esse vídeo te ajudou? Não precisa escrever muito, não. Só fala assim, declara pra contadora. Esse vídeo me ajudou que eu vou ficar muito feliz. Então, se te ajudou, compartilha ele com algum amigo seu investidor pra poder ajudá-lo também se ele tá tonto aí de paraquedas. Não esqueça ou, se você não sabe, fique sabendo que eu tenho um time no Instagram que responde direct. Então, já corre lá pro meu Instagram. Link está na descrição. Tem vários outros links de vídeos que vão te ajudar a você destontear essa queda de paraquedas na bolsa. Existe destontear? Deixar de ficar tonto, né? Acho que existe. Ah, gente, vocês entenderam, né? Importante, o português, pra mim, ele é só ali um... Tá travestido ali pra você entender. Então, se eu já fiz sem entender, se o português não vestiu a roupa certa, eu não posso fazer nada. Eu sou uma comunicadora. Comunicação é o quê? Eu tenho que fazer com que a sua cabeça entenda. Então, se você entendeu, tá tudo certo. Então, link está na descrição. Não deixe de conferir. E partiu pro abraço, pro próximo voo aí da renda variável. Tributação. Só o foco de tributação. Vou te ajudar em outras quedas que você pode estar tendo aí. Então, não se esqueça de ativar as notificações, tá? Pra você receber os próximos vídeos, porque eu vou te ver nos próximos vídeos. Não vou? Tô com uma belezinha, não é? Ai, não é belezinha. Aqui, uma calma aí. Aqui, uma piada. Fazer igual a cachaca. Não.